Já andaste só em tristezas, já choraste nas trevas da solidão. Com o som do silêncio acercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixe o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixe o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixe o Salvador com o seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás. Sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele, Deus, amanhãs. Deixe o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixe o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixe o Salvador com o seu amor te salvar. Deixe o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixe o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Legenda Adriana Zanotto